Harry Lamott Crow Jr. é mineiro de Belo Horizonte. Filho de pai americano, foi na convivência com os avós que despertou a paixão pela música, mas também pelos livros, artes visuais e cinema. Ainda no Brasil, estudou violino com José de Matos e matérias teóricas na Fundação Clóvis Salgado. A família da minha mãe, do lado dos meus avós, sempre foi muito sensível para essa questão artística, especialmente a pintura, então eu cresci de uma certa maneira aprendendo a cultivar esses valores. Sabemos que Harry já passou das 170 peças escritas para orquestras, música de câmara, com inúmeras combinações de instrumentos e formações. É com a presença de todo esse repertório histórico de ouro preto, que Harry Crow descobre e cataloga obras de compositores do período colonial brasileiro dos séculos XVIII e XIX, O seu trabalho vira uma referência no estudo da musicologia da época. Harry Crow dá vida às suas obras, esculpindo o som à luz de várias inspirações vindas da natureza. A literatura, as artes plásticas e visuais também alimentam o seu processo criativo. As possibilidades técnicas de cada instrumento são levadas ao limite, para atalhar uma criação sonora que esteja à altura de suas pretensões. Eu lanço mão de todo esse vocabulário musical que existe para criar uma linguagem que acaba soando muito pessoal e fazendo referência a esse universo externo, que ora é a literatura, ou é a paisagem, ou as plantas, ou alguma manifestação política de caráter, vamos dizer, mais profundo. A produtividade de Harry Crow tem aumentado nos últimos anos. A utilização de programas de edição de partituras é novidade recente, mas o músico mantém um hábito permanente. Anota tudo o que o inspira em um caderninho que mora no bolso de sua camisa. A história desse caderno aqui, eu ganhei um caderno desse de presente, acho que foi em 2010, de uma amiga que mora na Alemanha, e eu gostei muito da ideia. É uma caderneta desenvolvida lá, especialmente para músicos, e eu passei a andar com isso no bolso, porque, na verdade, eu anoto as ideias principais, eu vou organizando, vamos dizer, a macroestrutura de uma obra aqui, e depois eu desenvolvo mais, especialmente no computador, no programa. A gratidão que a UFPR vem agora manifestar pelos serviços prestados por Harry Crow, a Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná, não passam despercebidos. Quando a sua própria casa reconhece os seus feitos, eis a receita de uma vida privilegiada com notas de felicidade. Olha, eu fico muito lisonjeado com isso, claro, é um grande privilégio ter uma comemoração oficial por parte da instituição que eu trabalho. Estou aqui desde 2000, sempre trabalhando junto com a Orquestra Filarmônica, sou diretor artístico desde 2003, e realmente é uma satisfação enorme. Eu escrevi algumas obras ao longo desse período, especialmente para a orquestra, inclusive uma coleção de quatro delas está sendo lançada agora pela editora da UFPR, e é um grande momento, sem dúvida, eu fico muito feliz com isso. Em outubro, Harry Crow completa 60 passagens pelas quatro estações. Se o tempo e o andamento já não são mais o de Vivaldi, a música contemporânea pulsa nas linhas traçadas por Harry, seja em grandes orquestras ou no caderninho logo ali ao lado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL